Música Como é, Miquela? Chupa no meu pau Aô! Como é, Música Chupa no meu pau Aêêêi Banda, Claudio Aêêêê Banda, Claudio Banda, eu não quero ver Você tem uma foto? Não Chupa o meu pau! Chupa o meu pau! Tipo, eu estou bem brasileiro! Escreve no lado! Chupa o meu buceta! Chupa o meu pau! Chupa o meu pau! Chupa o meu pau! Pau! Chupa o meu buceta! É Pini? Olha a mão da Pini! Olha Pini! É Pini! Chupa o meu pau! É 35 miliard! Ah! O que tu faz? Estamos a trabalhar! É isso! Espionagem industrial! 3 Oh, meu pau! Meu pau! Meu pau! Oh, oh, oh! Meu pau! Oh, oh, oh! Ciao, pa, bom, pa, o meu pau! Oh, meu pau! Ahahahah! É vale? Vai che vuoi male male! E ci dispiace per gli altri che sono tristi, che sono tristi che sono tristi, che sono tristi perché non sanno più giocare ai pallon! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, Brasile! Oh, 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 oh